O Lucas Lima, fala Fernando, qual o motivo que fez você vestir a camisa do Palmeiras? Vim pro Palmeiras pela torcida, pra jogar no estádio lotado, pra jogar no estádio lotado. Não, a gente tá acostumado a jogar em Caldeirão, nunca vi Caldeirão com 5 mil, 8 mil, Caldeirão é lá no Chiquero. Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E ontem a gente falou muito aí do pós-jogo, a gente fala na verdade muito do Alain Guimarães, só que o meio-campista José Aldo jogou muita bola, que frieza, bateu o pênalti, fez um golaço, e ele falou depois da partida, e a gente sempre tá com as atenções voltadas pro Alain Guimarães, só que esse José Aldo é um bom meio-campo. Vocês gostaram dele ontem na partida? Comenta aqui embaixo e se liga aí o que ele disse após a partida. Ah, é muito bom, né? Agregou pra nossa vitória, pra coroar a partida, jogadas da equipe, um todo, né? Pra ajudar no coletivo, então pude fazer os gols ali pra gente sair com a vitória. No vídeo de ontem eu falei muito sobre a ansiedade da estreia, e o treinador também falou sobre isso. A ansiedade que o Palmeiras conseguiu tirar não deu pra gente analisar muito bem o time da Copinha, em termos aí de evolução dentro de campo, mas pelo menos superou a ansiedade e conseguiu o mais importante, que é a vitória. Fala aí, treinador. Vencer o primeiro jogo de estreia sempre é bom num torneio como esse, principalmente nesse sistema de disputa da primeira fase. Então você tá ali na liderança e também quebrar essa ansiedade dos garotos de ter que estrear na competição da Copa São Paulo. Então pra nós foi muito importante a vitória, poderia ser melhor. Nós não fizemos uma belíssima partida, mas fizemos o essencial pra poder termos a vitória de 3 a 0. E o Alexandre Matos, antes da coletiva do Lucas Lima, falou sobre contratações. Ele diz que encerrou o ciclo de contratações, que o Palmeiras vai pro Campeonato Paulista com as contratações pontuais que fez. Foi perguntado sobre o Scarpa, negou qualquer tipo de negociação, mas nós sabemos aí que existe uma situação em aberta com o Scarpa e Fluminense. Eu também não acredito muito que o Scarpa deva jogar pelo Palmeiras em 2018, até por conta aí dos seus agentes, de tudo que envolve o jogador. Foi muito difícil a saída dele do Fluminense para o Palmeiras, mas não tem como a gente descartar totalmente. O Lucas Lima chegou no Palmeiras, falou a respeito de várias situações, entre elas aí, a brincadeira aí, não sei se foi uma brincadeira, uma cutucada. Fato é que não tem como comparar de fato isso com isso, né? Então, com certeza, Allianz Parque e Vila Belmiro, apesar da Vila Belmiro ser um templo para o futebol brasileiro, é um dos templos do futebol brasileiro em termos de estrutura, o Palmeiras, o Allianz Parque, está há anos luz da Vila Belmiro, então o Lucas Lima só foi sincero. Mas ele também falou a respeito do Moisés, um dos jogadores que recebeu ele melhor aí, né? No Twitter, nas redes sociais e vai fazer parte aí, uma parceria entre Moisés e Lucas Lima, com certeza. Se liga aí! É um jogador qualificado e quando você joga com jogadores qualificados, fica mais fácil, isso facilita a sua vida. Então, essa decisão é do professor Roger, ele vai ter um grupo dedicado e qualificado na mão e sem dúvida ele está capacitado para fazer as melhores escolhas. Independente de se jogando com o Moisés, com o Tietê ou com quem for na posição, eu espero ajudá-lo eles e que eles possam estar me ajudando também dentro de campo e que, em prol disso, o Palmeiras sai vencedor dos jogos. Bom, galera, e você? Qual seria o seu meio campo ideal? Eu acho que o Palmeiras deve começar com o Lucas Lima e Tietê, porque o Moisés vai ser preparado melhor fisicamente, é um dos jogadores que tem um pouco mais de dificuldade física, mas eu tenho certeza que quando o Moisés estiver 100%, é Moisés e Lucas Lima, talvez com o Felipe Melo de primeiro volante. Qual time do Palmeiras você quer ver e principalmente o meio campo? Comenta aqui embaixo, tamo junto, até a próxima e valeu!